Guys, eu vou fazer loucura, foda-se, vou fazer loucura. Tô com 1.248 dólares. Eu preciso de uma skin pra abrir a porteira. Essa skin vai ser do chat, tá? 45 dólares só pra abrir a porteira, né? Ó, não deu certo? A gente vai pra uma de 200. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu gastar essas roletades, isso aqui tá zoado. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. E agora, clã? Seria bom, hein? Foi! Ah, caralho! Nossa senhora! Tá lá, porra! Acabamos de fazer mil dólar virar 2.400, uma Butterfly Fade! Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40Major, que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40Major, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então, pra participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40Major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Mano, amanhã... Amanhã, na hora que eu acordar, eu já vou colar pro PC pra fazer live, hein? Amanhã a live vai ser longa. Na verdade, eu preciso esperar o rapaz do ar vir consertar essa porra desse ar-condicionado, né? Então, talvez eu não comece assim que eu acordar. O ar tá quente! Doando! Enquanto isso, a faca não vem nem a pau, hein? O vendedor tá dormindo. Ele tinha mandado! Não é possível. Há seis minutos atrás... Porra, eu não quero ver qual que é. Ah, 86. 86 tava meio badaras, né? Vou mostrar lá dentro do jogo pra vocês verem só como é uma faca dessa. Vale simplesmente 11, 12, 20... Depende de quantos porcento do fade, né? Mas 12, 13 mil reais uma faca dessa. Linda, velho. Butterfly fade não tem erro. Butterfly fade não tem erro. Ah... E aí, clã? O que eu faço? Guardo pra tentar pegar ela depois. O que vocês acham? A Medusa, eu já tenho uma no inventário que eu ganhei esses dias. Mano, eu vou esperar. Eu vou esperar. Sério mesmo. Quem quiser depositar aí no CSGONET, o cupom é o cupom 40MAJOR para ganhar 40% de bônus no seu depósito. Tchau.